Vamos lá! A cada dez palavras que eu falo Vocês são sobre você E você não quer mais sair de mim Eu vou fazer o que se for no meu sol E diz assim Oh, por um acaso encontrei meu amor Oh, é você mesmo o meu verdadeiro amor Oh, oh, oh